Atenção, foi da partida para o quarto, para a classe catáloga, largaram o meio dos animais, pelo meio de raio, é terrível, a punta do bichão, conforme o Júnior Leica, aqui por fora, esposa e voevo, e pensado Leica, a disputa é sensacional, terrível, aparentemente, o rei do balão é a tira, terrível, terrível vai vencendo, terrível vai vencendo, é terrível, MD! Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão, 320 metros, meu cavalo campeão, meu cavalo campeão, meu cavalo campeão, prepara teu cavalo que o meu vai sair do chão! Olha a pegada do Jefão, papai! Olha o show! Chega no desafio, a disputa é acirrada, prepara o meu cavalo pra nós dar outra lapada, juiz dando a partida, vem aquele voeirão, segura o desmantelo, meu cavalo campeão, passando nos duzentas, galera animada, meu cavalo abriu cinco metros na parada. Atenção! Foi da partida para o quarto, para a classe catáloga, largaram o meio dos animais, pelo meio de raio, terrível, apodentou o chão, conforme o Julio Leica, aqui por fora, esposa e voevo, e pensado o Leica, a disputa é sensacional, terrível, aparentemente, o rei do balão é a tira, terrível, terrível vai vencendo, terrível vai vencendo, é terrível, MD! Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão, meu cavalo campeão, 320 metros, meu cavalo campeão, meu cavalo campeão, 320 metros, meu cavalo campeão! E chegar no desafio, a disputa é acirrada, prepara o meu cavalo pra nós dar outra lapada, Juiz dando a partida, vem aquele voerão, seguro, desmantelo, meu cavalo campeão! Passando nos trecenta, galera animada, meu cavalo abriu cinco metros na parada, Chegando nos trecenta, a galera endoidou, gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou! Chegando nos trecenta, a galera endoidou, gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou! Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão, 320 metros, meu cavalo campeão! Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão! Aí é o cavalo de dez turnos! Coronel, é 10 donos, mas eu acho que quem é o merecedor de receber o troféu é o Nilt O que estreou os proprietários e estreou ganhando Ele vai representar aí os 10 proprietários Agora tá sem chapéu, agora tá sem chapéu, aí como é que pode? A importância é a equipe do estúdio O meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Chega pra cima! E chame o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo é esporte a tradição E os cavalos tão na pista e o joque já tá montado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado E os cavalos se aquecendo, o momento tá nas caixas Hora que a gente perde pra não acontecer nada Juiz dando a partida, vem aquele poeirão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Oh, 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 oh E aí